Fala aí, o ladrão é o caralho, rapaz. Ladrão é você, ô filha da p***. Eu tenho dois filhos. Na época, minha filha já tinha nascido. Eu tenho dois filhos. Eu sou obrigado por estar aqui te chamando de ladrão. Aqui só tem pai de família, rapaz. Não sei de onde tu vem, que tu vem com essa ideia de ladrão. Ladrão é você, pô. Pra mim, a reunião acabou. Virei as costas. Todo mundo saiu de forma. O coronel escutou lá de fora. Eu falar. O coronel escutou eu falar lá de fora. Tu quer esculachar, vai esculachar o caralho. A mim tu não vai esculachar, não, rapaz. Seu arrombado. Eu falei, esse arrombado mandou eu calar a boca três vezes, rapaz. Tá pensando que ele tá falando com o filho dele, com o pai dele, alguma coisa, alguém da família dele, p***. F***. Vou te contar um fato aqui agora. Tu vai falar assim, p***, que isso, cara? P***. Não vou citar nomes. Por favor. Não cabe, né? Não vou citar nomes. Eu parado. Eu trabalhei na bomba de gasolina do batalhão. Foi um dos últimos serviços meus. Eu parado na bomba de gasolina. Essa tu vai rir. Essa tu vai rir. Eu parado na bomba de gasolina do batalhão. Aí, deu o meu horário. Porque a bomba tá escrito lá, publicado em bol. Ela fecha às onze e meia, né? E você reabre meio dia e meio. É uma hora de almoço que você tem. Então, tem vezes que até você abastecendo pra ajudar o colega, que às vezes você passa da hora, vai fechar a bomba meio dia. Entendeu? Aí, às vezes, tu... P***, não fechei a bomba ainda, já são meio dia e quinze. E nesse dia, eu fechei a bomba, onze e trinta e cinco. E entrei na fila do rancho, né? Nesse dia, peguei até a fila do rancho, né? Porque eu costumo, às vezes, fechar a bomba lá onze e meia certinho e ir logo pro rancho. Porque o rancho abriu onze e meia. Aí fica aquela filhinha, né? Tem que esperar a tua vez pra tu avançar o rancho. Aí, nesse dia, eu fechei a bomba, onze e trinta e cinco. Quando eu olhei, a hora já tinha passado. Aí, peguei a fila grande, né? Chegou uma viatura do projeto Copacabana presente. Tá? Com o capitão lá. Capitão, o Seagove e o sargento. Porque eu não vou citar nomes. Tranquilo, gente boa. Aí, tava na fila, entrei no rancho. Pô, mandou um cabo lá dentro me procurar. Que ele tinha que abastecer. Aí, eu falei, pô, já tava na fila. Eu falei, ó, pede pra ele aguardar lá. Que assim que eu acabar do meu almoço aqui, eu vou lá e abasteço. É só ele esperar. Aí, passou uns cinco minutos. Aí, eu tava botando a comida no prato, porque a fila tava grande. Aí, passou uns cinco minutos. Foi de novo lá o cabo falar comigo. É, gente boa. Quem é, Tade? Aí, faz, pô, meu chefe. O capitão tá lá fora. E tá, tá puto com o senhor. Falou pro senhor ir lá. Aí, eu falei, caralho, eu nem comecei a comer, meu irmão. Vou sentar agora, pô. Fala pra ele que assim que acabar, eu vou lá. Aí, eu sentei na amiga, na mesa. Até com um parceiro que reformou. Agora, dois, né? Baldez, Germano. Pois é, grandes amigos. É, porra. Aí, ele reformou. Aí, é... Aí, estudo me encarnando. Caralho, o capitão vai comer teu covo, caralho. Falei, pô, meu irmão. Pô, tô aqui, tô. Vou ter que calmoçar. Irmão, não tinha nem acabado de comer ainda. Veio o amigo de novo. Falou. É... Aí, veio o amigo, porra. Aí, falou assim. A esposa tava me ligando. Aí, falou assim. É... O cabo, né? Novamente. Chefe. Eu vou falar exatamente as palavras do... Do capitão. Do capitão. Ele falou que se o senhor não levantar daí, agora, ele vai comer o rabo do senhor. Eu falei, porra. Ele falou isso? Falei, tá tranquilo. Aí, todo mundo, na amiga, né? Me sacaneando. Tá fodido, porra. O capitão vai comer teu rabo, caralho. Olha o seguinte. Isso aí, tu já era subtenente? Não, eu era primeiro sargento. Primeiro sargento. Você tem que ouvir uma porra dessa. Aí, eu... Quieto tava, quieto fiquei. Irmão, eu acho o seguinte. Tudo tem limite. Aí, eu tava com o livro da bomba. Peguei. Botei embaixo. Joguei o restante da comida fora. Puto já. Né? O cara foi lá três vezes falar comigo, porra. Tipo assim. Porra. Quem é o... Quem é o praça? Eu sou capitão. Quem é o praça? Beleza. Cheguei na frente. Ele tava... Quando eu saí, botei a cobertura. Ele tava de braço cruzado na frente do rancho dos oficiais. Cheguei lá. Tudo bem, chefe? Aí, ele. Você já acabou? Aí, eu falei. Sim, senhor. Tá pensando que eu tenho o tempo que você tem? Que tu fica coçando o saco? Aí, ô. Capitão, olha só. Aí, ele. Olha. Cala tua boca. E... Vai lá abastecer a viatura. Que é o teu serviço. E virou de costa. Virou de costa. Aí, eu falei. Ô, capitão. Ele falou. Já mandei tu cala a boca. Eu falei. Ele vai mandar de novo. Aí, botei o livro lá. Aí, na... A mesa... Tinha duas mesas lá. Tinha uma mesa... A mesa tava em L. Tinha uma sim. Entendi. Na bomba. E tinha outra sim. Aí, eu vim na mesa de cá. Botei o livro lá. Virei pra ele. Aí, já tava na frente... Do... Do sargento. Que tava junto com ele. E o Segove. Aí, já tava na frente dos dois. Aí, o capitão... Eu não já mandei tu cala a boca. Eu falei. Tu vai te ir pra puta que pariu, rapá. Tu não é homem não, porra. Eu sou o primeiro sargento, caralho. Porra. Tu quer esculachar? Vai esculachar o caralho. A mim, tu não vai esculachar não, rapá. Seu arrombado. Porra. E é o seguinte. Vou lá no coronel falar como tu tá me tratando, porra. Vai se fuder, porra. Aí, subi. Sabe o que que ele fez? Meteu a mão na coberturinha dele. Dentro do carro. Tá? Dentro da viatura dele. E aí, eu fui por trás do rancho. Ele foi pela ladeira, correndo. Pra chegar na minha frente. Pra chegar pro amigo e não correr na minha frente. Pra chegar na minha frente. Mas eu não tenho... Eu não tenho milíndrico isso, não, rapá. Eu falo na cara, porra. Tá de sacanagem. Eu falo na cara. Porra. Beleza. Aí, porra. Não tem milíndrico isso, porra, não. Aí, cheguei lá. Ele tava na sala do oficial de dia. Entendeu? Falando com o subtenente. Lá. Porra, não sei o que que aconteceu, não. Que o primeiro sargento não quis abastecer minha viatura. Aí, eu subi pra ele. Não vou soltar nome, não, meu subtenente. Parceiro. Aí, eu subi pra ele. Porra. Porra. Márcio? O quê? Tu não tá me contando alguma coisa. Ele falou que não abasteceu. Porra, o cara não arruma problema com ninguém. Como é que ele falou que não abasteceu? Ele fica lá até depois do horário dele? Aí, aconteceu alguma coisa lá, capitão? Não, não aconteceu nada, não. Tô falando pra você. Aí, eu passei, escutei. O subviu passar. Aí, eu subi a escada. Aí, fui lá. Falei com a ordenança. A ordenança falou. Pô, o comandante não tá aí. Quem tá é o subcomandante. Falei. Qualquer um dos dois. Já falou. Chegou lá em cima. Aí, ela falou. Pô, chefe, o senhor tá nervoso. Tomou água aqui, o caralho. Falei. Pô, o cara vem me esculachar. Vai se fuder, porra. Pô, aí, beleza. Chegou lá em cima. Aí, ele foi. Ó, o Marco Aurélio. Ô, Márcio. Aí, eu falei. Senhor. Aí, ele. Ô, por que que tu não quis abastecer a viatura do capitão? Aí, eu falei. Esse arrombado não falou o que ele fez pra mim, não? Não falou, não? Não? Fala pra ele. Fala pra ele aí, ô, capitão. Senhor capitão. Fala pra ele o que tu falou pra mim, porra. Aí, ele no telefone, de cabeça baixa, ó. Aí, eu falei. Esse arrombado mandou eu calar a boca três vezes, rapaz. Tá pensando que ele tá falando com o filho dele, com o pai dele, alguma coisa. Alguém da família dele, porra. Ó, o Submarcório, ele falou pra ele. Pô, que papelão, hein? O senhor não é homem, não? O senhor não contou isso pra mim lá embaixo. O senhor falou que ele não fez nada. Aí, agora, o senhor tá falando aí, o primeiro sargento falando aqui. Ele resolve o teu problema com o primeiro sargento aí, porra. Desceu. Porra, aí. A ordenança foi lá, me anunciou. Só que o coronel tava em reunião. Aí, nisso. O coronel me esperou. Saltou todo mundo. Aí, a ordenança veio. Aí, ele, ó. Quem vai entrar primeiro sou eu. Aí, ela, vai botar a mão no meu peito? Aí, ele, não, não. Eu não quis botar a mão no seu peito, não. Eu falei, vai lá dentro fazer a tua fofoca, porra. Vai lá, faz a tua fofoca lá, porra. Aí, ele entrou. Na sala do coronel. O coronel escutou lá de fora. Eu falar. O coronel escutou eu falar lá de fora. Beleza. Aí, passou 15 minutos. Porra. Quando o coronel... Quando a ordenança me anunciou novamente, ele pode entrar. Quando ele viu... Foi contigo? Falei, sim, senhor. Foi comigo, Eli. Não, não. Duas horas da tarde, tu volta pra falar comigo. Valeu? Duas horas. Eu vou almoçar agora. Depois a gente conversa. Eu trabalhei com ele em quatro... Em três batalhões, porra. Eu conheço ele desde aspirante, porra. O coronel. Porra, e ele me conhece, porra. Porra, eu não sou disso. Eu vou me subordinar, porra. Porra, só que é o seguinte. Porra, o oficial, ele não tem direito de tratar o praça como cachorro, não, porra. Tá? Porra, nós temos que ter um bom relacionamento. Entendeu? E como militares, porra, hierarquia, porra. Hierarquia e disciplina. Simplesmente isso, porra. Entendeu? E a gente, não gostou? É sim senhor, não senhor, me coloca no papel. Tá? Depois eu fui lá, conversei com o comandante. Tá? O coronel. Me recebeu. Porra, porra, porra. Sim, não vou falar nomes, meu chefe. Muito bem. Pô. E falou, coloca no papel. Porque ele falou que vai te participar. Eu falei, me participar? Falei, tudo bem, chefe. Ele, tu tem testemunha? Ele falou, quantas o senhor quiser. Eu falei pra ele, quantas o senhor quiser. Pô, eu só levei cinco. Mas eu tinha dez. Levei cinco. E, inclusive, o sargento, que tava lá junto com ele. E o Segovia, botei tudo no papel, irmão. Entendeu, porra? Eu não sou moleque, porra. Porra, eu com cinquenta anos na cara. Porra, e o cara querer me esculachar? Que porra é essa, irmão? Porra, e tem polícia? Que? Se é outro polícia? Não, sim senhor. Sim senhor. Sim senhor o caralho, porra. Ninguém tem o direito de tratar outra pessoa assim, não. É isso. É tudo com cordialidade, porra. Porra, e... Às vezes, o cara, porra, não. Eu não vou fazer, não. Porque o cara é capitão, o cara é tenente. Porra, mano. O oficial, ele é obrigado a te respeitar, porra. Então, ele tem que ter o respeito, porra. Ah, o regulamento é pra isso, porra. Há o respeito. Entendeu? Pô, há o respeito. A gente não é cachorro. Entendeu? O subtenente é o general dos praças. É o elo entre os oficiais e a droga, porra. Entendeu? Porque a maioria somos nós. Querendo ou não, a maioria são os praças. Que estão na rua aí, botando a cara, defendendo o povo. Entendeu? Nós merecemos respeito, porra. Entendeu? Mas isso que eu tô te falando. Isso aí é uma regra e uma exceção. Eu vou julgar todos os oficiais como esse oficial que me tratou mal? Não, porra. Não é por aí. E, porra, no batalhão, uma vez já assumiu um coronel no nosso batalhão lá no 23º. Que, porra, chegou lá, porra, a gente já entrou em forma 8 horas da manhã. Ficamos no sol. Antigamente, né, troca de batalhão, tinha aquela formalidade, né, pá? Beleza? Aí ficamos no sol até quase 10 horas da manhã, foi quando o comandante chegou. Porra, aí, o que que aconteceu? Ele chegou, aí, o major à época, não, vou citar os nomes, quem é sabe, apresentou a tropa pra ele. Aí, ele, bom dia, aí todo mundo, bom dia. Ele, não pedi pra estar aqui, vim pra cá contra a minha vontade, tá? Tô sabendo que aqui tem um monte de ladrão. Porra, mano. Aí, eu fiquei olhando pro lado pro outro, todo mundo de mão pra trás, informe. Eu falei, gente, ninguém vai falar nada, não? Eu era cabo. Pô, falei, gente, ninguém vai falar nada? Porra, ô, ô, Pimenta, aí, ô, ô, Luiz, vai falar. Ele fala o quê? Fala o quê? Tomei posição de sentido, levantei a mão. Cabo Março, tem permissão pra falar o Coronel falando. Cabo Março, Cabo Março, Cabo Março, Cabo Março, é aquele... Fala aí, ladrão é o caralho, rapaz, ladrão é você, ô filha da puta. Eu tenho dois filhos na época, minha filha já tinha nascido. Eu tenho dois filhos. Eu sou obrigado por estar aqui chamando de ladrão. Aqui só tem pai de família, rapaz, não sei de onde tu vem que tu vem com essa ideia de ladrão. Ladrão é você, pô. pra mim a reunião acabou, virei as costas todo mundo saiu de forma, foi preciso eu falar aí eu falei, e outra coisa, tô saindo pra aqui tô lá na décima quinta porra décimo subcomandante desculpa aí, porra, desculpa mas ó, tá certo? ô irmão, a gente é um homem, porra a gente tá ali pra trabalhar, porra porra, aí chega o cara novo no batalhão, nem conhece ninguém aqui só tem ladrão, porra, não existe isso mano, quem tava na formatura, e quem viu sabe, porra tá foram as palavras dele não foram as certas porra, ele tinha que fazer o que? chegar lá, cumprimentar todo mundo, abraçar a tropa não é dessa forma, entendeu? eu não vou julgar uma maçã podre ouvir falar que lá só tem ladrão, porra eu não vou julgar uma maçã podre que tá ali no meio porra, que todo mundo é assim todo trabalho tem um cara ruim todo trabalho tem um cara bom todo trabalho tem um cara que é excelente excelente profissional todo trabalho, seja em qualquer trabalho na polícia, no gari qualquer lugar, porra entendeu? não é o cara chegar no batalhão e te julgar sem te conhecer entendeu? isso é uma regra e exceções, todos os coronéis são assim? não, porra não entendeu? porque quem move a polícia militar é o praça o praça tem que entender isso quem move a polícia militar quem tá na rua trabalhando é o praça entendeu? o dia que o praça sober a força que tem porra aí acabou na história do capitão o capitão não disse que ia te dar parte o cara mandou tu calar a boca fez tudo aquilo ali e tu chegou padrão ainda, né? tu falou não é o cara é o cara chegou sim senhor e o cara já tava tudo errado tu tava dentro do regulamento ali que você tava no horário de almoço e ainda assim tu foi lá e fez tua parte o cara ainda te esculachou uma, duas, três vezes e depois de tudo isso ele ainda vai te dar parte pra quê? usando o poder é o correto como é que ficou essa história, irmão? não, aí teve que o rei escondeu deu o quê? segurou a bananinha dele lá, pô segurou entendeu? e teve punição pra ele? quando eu cheguei quando eu cheguei eu fui lá eu fui no segundo batalhão pra depor lá o chefe lá que me recebeu muito bem o major pô me levou pra tomar um café da manhã de primeira, filho na P1 eu falei, pelo amor de Deus onde que eu vou tomar um café? nem na minha casa eu tomo um café desse, meu irmão aí me recebeu bem pra caralho chegou lá, pô, cara eu li aqui a história caralho, ele fez isso contigo? eu falei, pô, fez isso comigo porra tem o nome eu falei, chefe tá, o nome de todas as testemunhas eu botei cinco mas tinha umas dez tinha gente pra caramba pra botar eu só botei cinco tá? botei cinco então o que acontece? a gente não pode generalizar todo mundo, cara não é todo mundo que é igual ao outro, cara entendeu? não é todo mundo que é igual ao outro a gente, pô tem que saber que assim, porra assim como tem oficial bom tem oficial ruim entendeu? e porra lá no batalhão passou um lá que, porra os próprios oficiais queimavam ele pra gente o cara não fazia nada entendeu? ele era queimado ele era queimado por todo mundo falei, porra só fazia ele porra então, porra não, vou citar nomes claro porra então, porra irmão, então é é a gente né? é... como é que eu vou dizer? é você tratar todo mundo com cordialidade, cara entendeu? porra porque é exceção no meio de de cem caras aí vai ter um com esse perfil eu não tenho eu vou te falar mas tem que ter certeza o cara tem que ter certeza irmão quando a gente tá errado você tem que abaixar tua cabeça e assumir teu erro isso aí certo? você tá errado tu vai lá abaixa tua cabeça assume teu erro tá? porque no militarismo é assim explica mas não justifica certo? então se tu tiver de ser punido tu vai ser punido, mano eu não sou o cara perfeitinho não, porra já tive meus vacilos, porra porra já tive meus vacilos mas eu fui punido fui punido porra, tá lá tá na minha ficha mas porra também não sou certo caralho, cara não tem uma punição aí porra, meu irmão então então quando a gente vacila porra o cara chega atrasado todo dia chega atrasado caralho o cara vai lá anotou a primeira anotação aí chega eu já vi já vi o cara e aconselho de disciplina por atrasou atraso e detalhe que eu vou falar pra você foi pra rua por causa de atraso sempre tomando porrada tomando porrada tomando porrada foi atraso entendeu? então, porra aí, às vezes o cara quer reclamar porra abrir o conselho pra mim porra mas só chega atrasado não é um cara certo correto porra então aquela coisa que o cara está ok o cara está eu já vi que eu vou ou o cara está